Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Se tem uma sobremesa considerada tradicional, é o clássico pudim de leite. Mas quem acha que dá trabalho preparar esse pudim, pode ficar tranquilo. Hoje eu trago uma receita de pudim de leite feito diretamente em uma caneca e no micro-ondas. Você vai ver que é mais fácil de prepará-lo do que você pensa. E para fazer esse pudim, você vai utilizar um ovo, meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de leite condensado e meia colher de chá de essência de baunilha. E para a calda, você vai utilizar uma colher de sopa de açúcar refinado e 100 ml de água. Pessoal, a quantidade de ingredientes que eu tenho aqui, dá para preparar duas canecas de pudim. Eu vou preparar uma caneca apenas para mostrar para vocês como faz, ok? Então, o primeiro passo é preparar a calda. Em uma caneca apropriada para micro-ondas, você vai misturar o açúcar refinado e a água. E vai levar ao micro-ondas em potência alta por um minuto. E aí você vai começar a verificar se a calda está ficando dourada. Caso contrário, você vai levando ao micro-ondas novamente e vai deixando de 15 em 15 segundos até essa calda ficar no ponto, tá? Assim que a calda estiver pronta, você vai separar um pouco dela numa segunda caneca e o que restar, você vai distribuir por toda a caneca. Em seguida, você vai fazer o pudim. Em um recipiente, você vai colocar o ovo, o leite, o leite condensado e a essência de baunilha. E vai misturar bem até ficar homogêneo. Depois, você vai colocar metade desta mistura em uma caneca e a outra metade na segunda caneca. E vai levar esta caneca ao micro-ondas durante um minuto e meio. E vai levar esta caneca. E está pronto o pudim de caneca. E olha só, eu deixei a calda do meu pudim bem clarinha. Mas se você preferir, você pode deixar a calda mais dourada. Agora, é só deixar esfriar. E depois, você pode desenformá-lo em um prato ou servi-lo na caneca mesmo. E caso queira um pudim mais consistente, é só deixá-lo por um tempo na geladeira. E aí, pessoal, gostaram deste vídeo? Então, deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho. E sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza.